Fala gente boa, sejam todos bem vindos ao Ednerd, o meu nome é Ed e hoje eu vou trazer pra vocês a minha opinião sobre o filme Milagre na Sela 7 que tá fazendo muitas lágrimas brotarem dos olhos das mulheres e muitos olhos masculinos suarem. Roda a vinheta! Ó, já vai se inscrevendo aqui no vídeo, ó, tem um botão aqui, ó, inscrever-se, clica aí pra me ajudar, quanto mais inscritos eu tiver, mais conteúdo eu vou poder trazer com uma maior frequência pra vocês. Não esqueça de dar o seu like, clica aqui no gostinha, isso aí vai ajudar bastante, o vídeo tem uma boa receptividade no canal. Tem esse sininho aqui, ó, que vocês podem clicar e toda vez que eu postar um vídeo novo o YouTube vai mandar pra vocês uma notificação. Ó, e já vou avisando que esse vídeo tem spoiler, então se você não viu o filme, vai lá na Netflix, veja o filme e depois vocês voltam aqui pra ver a minha opinião, tá certo? Eu assisti esse filme ontem com a minha esposa e resolvi fazer o meu review, divulgar com vocês as minhas opiniões sobre o filme e eu só tenho essas palavras pra falar sobre ele. Ah, que lindo, cara! A versão original desse filme é lá de 2013, é um filme coreano que se chama Seven Biobang Simul. Seven Biobang Simul. Ou na versão turca que é Yedinci Kogustak Mucizi. Rapaz, tô montando aqui, sou poliglota. Lançado em outubro de 2019 na Turquia, esse filme vem abalando muitos corações pelo mundo todo. A minha primeira impressão desse filme é como se fosse uma mistura entre dois filmes muito famosos aí dos anos 90. A Espera de um Milagre e A Vida é Bela. É como se esses dois filmes tivessem um filho e saiu o milagre na Sela 7. Filho! Ih, rapaz. Esse filme já teve versões da Indonésia, Filipinas e acredito que no futuro vai ter um monte de versões por aí. Ó, capaz até deles adaptarem esse filme aí pra novela na Globo, hein? Não queria dizer nada não, mas é bem improvável. Oh, não! O filme aborda a linda relação de pai e filho entre Memo e Ova. O Memo, por sua vez, ele tem alguns problemas mentais muito semelhantes ao autismo. O que faz com que ele tenha um relacionamento bem especial com a sua filha porque os dois intelectualmente têm a idade de criança. O Memo sempre brinca com a sua filha dizendo uma frase, E pra quem não sabe, Lingo Lingo é como se fosse o Lá Lá Lá. E o Cicelar significa garrafa. E esse verso vem de uma música muito famosa na Turquia que se chama Ana Mori. Essa música já foi regravada na Turquia por dezenas de artistas. É praticamente a evidências brasileira. O Memo é um pastor de ovelhas e certo dia ele começa a brincar com uma das meninas que estuda junto com a Ova. O problema é que essa menina perde o equilíbrio e acidentalmente cai de um penhasco, bate a cabeça e morre. E pro azar do Memo, ela era filha de um comandante da polícia. O Memo até tenta ajudar a garota, só que o pai dela vê e o acusa de assassinato. E nesse ponto a gente vê os caminhos da Ova e do Memo se separando, quando ele vai pra uma prisão e aguarda o julgamento. Chegando lá ele é colocado na cela 7. E num primeiro momento ele fica com outros detentos que odeiam o cara, porque eles sabem que ele aparentemente matou a garotinha. Então eles começam a bater nele, maltratá-lo. A polícia isola o Memo de todos. Ele não pode receber visita, não pode interagir com as pessoas que ele ama. Só que a menina gosta tanto dele que ela fica gritando do outro lado do muro da prisão e quer falar com o pai de qualquer jeito. E ao longo do tempo mesmo ele vai interagindo ali com os presos e eles percebem que ele é uma pessoa que é inocente e que não poderia ter feito aquilo com uma garotinha igual a polícia acha que ele fez. E aquela relação tão única entre pai e filho começa a afetar os outros detentos, só que de uma forma positiva. Então o cara que era o ex-mafioso, que mandava matar pessoas, faqueava, ele não quer mais fazer parte dessa vida, ele quer viver com a sua família em paz. O outro cara que roubava as pessoas também não quer mais roubar ninguém, quer sair da prisão e viver uma vida honesta. Porque nesse meio tempo o Memo é sentenciado à forca. E os outros detentos começam a refletir que eles não têm essa sentença e que eles têm a chance de sair de lá e fazer as coisas de uma forma diferente. Só que esses caras da cela 7, eles são muito brothers do Memo, então eles dão um jeito de colocar a menina na cela pra falar com o pai uma última vez. Só que nesse evento a menina fala pros outros detentos que ela conheceu um cara que afirma ter visto o Memo tentando salvar a menina e que ela tinha caído acidentalmente. Então eles chegam no diretor da prisão, que é um homem honesto, e falam o que a menina conversou com eles. O diretor vai falar com a menina e realmente ele acha evidências naquele lugar de que tinha uma pessoa ali testemunhando o infeliz evento. O diretor da prisão e o capitão da polícia vão atrás desse cara e eles descobrem que é um ex-desertor do exército que realmente tinha estado lá na situação e visto que o Memo era inocente. E por incrível que pareça eles acham o ex-soldado. Só que o comandante da polícia chama esse cara pra trocar uma palavrinha. E nesse momento o comandante da polícia executa a testemunha porque ele é um pau no rabo e ele precisava de alguém pra pôr a culpa da morte da filha dele. E aí você já pensa, puto, o cara vai morrer, eu já vi isso aí em A Espera de um Milagre, em A Vida é Bela, eu já sei como esse filme acaba. Só que aí vem a virada do roteiro. E se você não tava chorando antes dele ser executado, depois dessa virada então, aí não dá. Aí veio o suor masculino dos meus olhos, aí realmente é complicado. Então um dia antes de ser enforcado, os detentos se reúnem e resolvem ajudar o Memo. Um dos detentos da Sela 7 estava muito arrependido do que ele tinha feito. Aparentemente o filme indica que ele tinha matado a própria filha. E ele falou que não tinha mais nenhum lugar pra ele, nem fora da cadeia, nem dentro dela. Então ele chega pros outros detentos e pro diretor da prisão e se propõe a tomar o lugar do Memo. Obviamente parte do comando da polícia não sabe disso, porque senão eles não iam deixar isso acontecer. O outro detento toma o lugar do Memo e o diretor e o capitão da polícia conseguem tirar ele da cadeia, colocam ele no barco junto com a ova e falam pra ele saírem da Turquia e buscarem refúgio em outro país pra viver em paz. O gênero desse filme é drama, só que ele faz as coisas de uma forma leve, de uma forma que é tocante, que não é tão pesada, que você não se sente assim puxado de uma forma negativa pra esse filme. Você consegue assistir as duas horas de filme tranquilamente. E é muito interessante o modo como aquela relação entre pai e filha muda o caráter dos outros detentos na cela. Muda a perspectiva deles, em que eles param pra pensar que talvez eles tenham sorte de estar ali e de não ter a morte como a única saída. E quando eles saírem da prisão, eles vão consertar as coisas, vão fazer as coisas diferentes, vão dar mais atenção pra família, pros filhos. E a fotografia do filme é linda. Vocês sabem que a Turquia é um país realmente muito bonito, tem umas paisagens sensacionais e as atuações realmente são muito boas. O do personagem principal, que vive o Memo, você acha que realmente ele tem algum tipo de autismo, tem algum tipo ali de problema psicológico, porque é muito parecido com a realidade. Só que ele faz de um jeito que não fica estereotipado, fica na medida certa, muito equilibrado. E é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueça de se inscrever, compartilhe isso aqui com a sua família, com seus amigos, todo mundo que gostou desse filme maravilhoso. Deixe aqui embaixo os seus comentários sobre ele, se vocês gostaram ou não gostaram, talvez alguma coisa que eu tenha esquecido de falar. E o ponto de vista de vocês é muito interessante pra gente discutir essas ideias, ok? Eu vejo vocês no próximo vídeo e valeu! E aí E aí E aí Obrigado.